Bom, vamos à primeira matéria, a primeira discussão aqui no nosso bate-papo. Coloca na tela, produção, por favor. Precisamos de pregadores... Opa, essa é boa, hein? Precisamos de pregadores que pregam que o inferno ainda é quente, que o céu é real e que pecar ainda é errado, que a Bíblia é a palavra de Deus. Frase do A.W. Tozer, um dos grandes teólogos do século XX. O que vocês acham? Tiago, você acha que realmente a igreja perdeu um pouquinho dessa pregação da realidade do céu e da realidade do inferno também? Porque muitos acham que o inferno é apenas um conto de fadas, assim, né? Sim. Eu falei isso hoje, mais cedo, eu dei uma aula no Carisma, eu estava falando lá, que uma das pregações mais marcantes que a gente ouve falar é do Jonathan Edwards. É forte. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E eu acho que... E quando a gente vai falar sobre a questão do pecado, do inferno, é algo que hoje as pessoas talvez não dão muito... Não é que dão muito crédito, mas assim, hoje acho que é muito mais fácil o pregador falar do lado bom das coisas. Por exemplo, que o Evangelho é uma boa notícia. É. Por exemplo. Mas a gente precisa entender que o Evangelho é uma boa notícia para responder uma má notícia. Qual que é a má notícia? Que todos pecaram e que existe um inferno preparado para todos e eles já estão condenados. A Bíblia está dizendo em João 3,16 que Deus amou o mundo. Mas o 17 também está dizendo que Jesus veio não para julgar, mas para salvar. Porque o povo já está condenado. Então, a gente precisa trazer a realidade para o ser humano, qual que é a realidade hoje dele, de alguém sem Cristo. Que ele está condenado. Que todos estão indo para o inferno. E essa mensagem, ela é tão real quanto qualquer época. Acho que para mim ela é atemporal. O Evangelho, ele é em todos os momentos o mesmo Evangelho. A mesma essência para falar quem Deus é, o estado de Deus e para falar o estado também do homem. Quem o homem é. Que Deus é bom e que o homem é mau. E que a gente precisa sempre atualizar as pessoas sobre o estado do homem e o estado de Deus. Que o homem, de fato, precisa. E ele, todo dia, ele precisa entender a grandeza desse Deus sobre a vida dele. É. E é uma mensagem dura, né, Samuel? Porque acho que às vezes a pregação está ficando adocicada para ganhar as pessoas. Sim. Porque a palavra dura, ela repele, né? O que você acha? Eu acho que tem que ser pregado é a verdade, né? Independente se ela é agradável aos ouvidos ou não. E o fato é que Deus é Deus é fiel. Só que a gente pensa, né, Deus é fiel. Só pensa nos aspectos positivos disso. Mas Deus é fiel para condenar o homem. Na verdade, o homem já está condenado. Deus é fiel para cumprir sua palavra, né? De cumprir com isso. Então, a gente vê hoje, né, duas vertentes. Uma da graça barata, muito forte. E a outra do evangelho materialista. Que só pensa nas coisas aqui dessa terra. Então, assim, é muito pertinente essa frase de Tozer, né? Para que a gente possa pregar que o inferno ainda é quente e que o céu também existe, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.